Isso é vibrações, salva as produções Acaba de me matar 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 De me matar Agora dança Da dança não tira uma coisa Agora baixa, lhe mostra o toque Pra não baixar o coluna, dói Mãe, niga, tenha coragem Saíste agora de viagem Demonstra que você reage Acaba de me matar Acaba de me matar Eu brilhante vivo na graça Eu pedo graças a Deus Pra aquele que me deu a vida Quero vida, desde a vida Pra aqueles eu garanto assim Deus, pai, não é padrasto Logo a niga vai levar prato Tem forte e mostra a dança Até no beco também dança Tá aqui do Coutinho Tá aqui do Coutinho Do Coutinho Do Coutinho Mãe Tá aqui do Coutinho Acaba de me matar Acaba de me matar Acaba de me matar De me matar De me matar Acaba de me matar Acaba de me matar Acaba de me matar De me matar De me matar Aham Tudo na vida é sacrifício Acredita e pensa nisso Eu canto, mas não com ventiço Pergunta no diário Patrício Todo xochongo está no vício Não existe crédito de amizades Ela deve ser cultivada diariamente Para crescer e sempre forte Vivo um dia a dia cada vez Não consigo colocar dois dias juntos Ninguém pode pronunciar-se Acerca da sua coragem Quando nunca esteves em perigo A pravor é a prova do sangue A coragem é a prova do pensamento Inducação nunca foi dispensa Sempre foi investimento Com o retorno garantido Toda força será fraca Se não estiverem unidos O que tá cantando é o 500 Vibra Track do Coatingo Acaba de me matar 500 Vibra O udah do talento Faz mais criada num momento Eu tô cargando sem argumento Eu vou te esconder que eu não tenho medo de trabalho bonito e compositado Todas as vibrantes são passados A manhã é o ué, depois dessa vocês vão ver Vou pedir pra me conhecer, todos os que nem picolé Assim está batendo, com duro estilo de amangolê Pedir em guerra a gente vai perder, não sei o carro que vai bater Tu não será quando eu vou morrer, vou morrer, vou morrer Tu não será quando eu vou morrer Tu não será quando eu vou morrer Tô aqui do Cô Tingo, Tô aqui do Cô Tingo, Tô Tingo, Tô Tingo Acaba de me matar, acaba de me matar, de me matar, de me matar Ições agradeças ao Grueno Construito Acaba de me matar Acaba de me matar Acaba de me matar Acaba de me matar Acaba de me matar